Olha, Pedro, mas toda vez que eu me disse que as armas estavam a arder na gameplay. É o primeiro vídeo que está lá. E agora? Está lá, que é para o menés. Depois é só para dizer esta bocaria que está pequena. Battle Royale. O gas está fechando na sua posição. Eu não tenho que ficar a saltar. O que é que é que está aqui? Olha, eu vou pegar o gas é fixe. Estão trabalhando nos mais stations. Não há permissões. Sim, isso é que é bom, porque é para a maldita e a maldita. Está aqui. Faz bola. Está no final. Está no final. Está no final. Está no final. Está virado. Oh, mano, sério. Como é que eles me dizem? A tua puta da tua mãe Espera ai, Espera ai, Espera ai, Espera ai, eu vou atrás Estas muito adiantados, Estão aí dois Um com o dead salad Vai 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 Estou no canto, estou no canto Estou no canto Está dead Espera ai Ok, Gage tem a grande arma já Onde? Onde está a vir Tem uma placa para ti Tenha, Tenha, Tenha No restaurante também havia lá pela A gente está no restaurante E aí a minigun What the fuck Minigun no Lulag? Minigun no Lulag Minigun no Lulag O que é que se lembraste? O que é que se lembraste? O que é que foi o estúpido que se lembrou disto? Minigun no Lulag F*** Você está a ver aquela do... Tinha seu colega Seu colega minigun O Chuggernaut? Sim sim Pronto, ainda tinha aparecido pelo menos aí não me encalhou Puta de estupidez, F*** Tem um no sujador O que é que queres fazer agora aqui? Vê, olha já tem um para me comprar Toma Lá em cima Põe no cashier Oi? Contraram alguém em cima? Mandaram vir, mandaram vir um Está aqui atrás, está aqui atrás Eita merda Falta um, falta um Falta o gasto de banho Falta o gasto de banho Esse já não deve cair aí Olha, está aqui um cartão palpado O que é? Ah dropa lhe alguma coisa Toma, toma Tropa, toma Vai, vai, vai Tá bom Obrigado Eu tenho aqui armas. Querem ir ao bunker? É, já a seguir. Espera aqui. Querem que eu caia lá? Onde? No bunker? É no ponto verde. Para trazer pistola. Acorda-te aí, tens de abrir isto. A gente dá-te um toque. Temos lá mesmo em cima. Já lá está a gente. Já lá está a gente, muda para outro lado. Vamos a outra, vamos a outra. Adame. Deixa-me dar o loadout aqui a direita. Deixa-me dar o loadout ali a direita. Já, da parte de cima. Ataque um gás, meu. A pa, a sério, mas que estupidez, meu. Foda-se. Lá dentro da casinha pequena. Já está de mais um loadzinho. Caraca puta, está a deixar pegar no outro lado. Sentado ali dentro. Ah, este começa bem já. Já aí. Já temos dois mil e trezentos, sabes quantos? Estava dentro da casa? Já estava, voltou lá para dentro. Já ouvi, já saiu. Eu já saiu, vai para a branca. Puta puta de estupidez estes vés. Outro loadout. Epá, a balta está cheio de dinheiro. É os mais do bunker. Está aqui comigo. Comigo. Está aqui atrás. Porra, está mais que um caralho. Está mais que um ou será que está um... Não, 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 não. Eu sei que não fiz. Estou, 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 estou. Estou, estou, estou. Estou, estou, estou. Ah, Lucas. São os franceses outra vez, meu. Tá bom, vão viver ainda, Texan. Cuidado. Tá bom, tá bom. Eu vou levar na terceira. O que? Seu equipa é a KIA. É o é para a você agora. O que é? O que é? O que é? O que é? E aí tem que pular a arma Esse foi para baixo, foi para baixo, foi para baixo Olha um carro, olha um carro, olha um carro Pode levar de cima já Agora, agora, agora Olha E aí, você estava perto de mim, meu E aí, eu não sei a granada E aí, caralho 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 E aí Por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na casa Na casa do campo verde Os outros Olha, um EV A gente precisa de recontes Send a flyover Acho que é rapido, essa é a recontra na praia Tu é só vai pra zona Olha, olha, olha Olha a minha Olha, olha Eu estou conseguindo O que é que eu estou conseguindo? Eu tenho que fazer um momento Eu tenho que sair Be advised, UAV is bingo fuel, RTB for resupply Isto aqui foi demais Mas se calhar vou tentar fazer aquele novo É mais alto se calhar Agora vou morrer aqui Olha Leve aquela arma que está com medo Loss TV Station 1 2 7 4 9 5 5 10 Agora vou tirar a porta Você estava em cima de uma loja onde está Não tem aqui em baixo Só com mal para caí no andar Objetivo fechado. A sensação nossa. Onde é que está? Está aí, né? Tem um pacote de cuidadoso aqui perto. Tem que ser um helicóptero. Não, não vai chegar lá para aqui. Está aqui coisas ainda para abrir? Ah, vamos ver. Vai chegar lá para aqui. Ei, se não é para ali. Onde? Não sei, mas acho que vi ali uma luzinha a olhar para mim. Eu tenho placas para te dar. Espera aí, está aqui uma arma. Toma, toma, toma. Espera aí, espera aí. Faz-me aqui em baixo. Ou é preciso ir-vos buscar aí. Veja lá. Se calhar. Espera, olhe o meu paraquedas no cabro. Puta destino. Vamos. Larga. Já largou. É só fazer o lock. É só fazer o lock. É só fazer o lock. E já largou uma guricóptero. Essa é a pila. É. Está aqui. Armas. 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 Amém. Tá. Armas. Vai. Armas. Vai. Olha. Já estou em cima. Espera aí que eu tenho dois. Posso dar a vocês. Já tenho mais dois. Eu acho que tem caixa. Se vocês precisarem. Já já já, toma a ver com mais. Três, vou ter mais outro. Este forte fiquei com cinco? Não, não, estou bem, tenho mais três. Então, volta. Agora... O que é que esta arma é Pedro? Não. Estas que vires a minha? Eu estou bem, fica com o teu local de loadout. É amigo, eu jogo com uma arma qualquer Então vamos afastar pelo escampado? Ok amigo, a verdade é arredar pelo downtown É porque eu já não era... Aqui está safe Ele para aqui Querem empanhar o camião Querem empanhar o helicóptero Qualquer coisa Comboio, vetro, o que vocês quiserem Vamos para onde? A palavra de treino? Ou não sei lá Como é que está aqui? Isto vai aqui para os prédios gébios Movings! Movings! Olha aqui Olha aqui coisas para me perguntar Próximo, estamos vendo assim Eu subi ali, aquele a cima E alguma coisa, vocês já têm... Movings! Eu tenho Tenho um UAB, venho agora Olha boa, isso é que podias mandar já Para a gente subir ali a cima Será que eles se precisam? Ou pode ir lá? Não tem mesmo Então mesmo Não, ele tem quase um hospital Será que é claro? Vamos fazer isso Eu sou um plano estar Para a gente subir agora Ficou? 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 Stopping power, também coisa boa. olhou por mim, continuou a guardar a paz ontem eu fui no hospital o problema não é o hospital é as montanhas agora vi um gajo na rua do hospital saiu já dois dois aqui na rua não, eles já caíram os dois, estão os dois no pilhado e aí cara, estou levando para a luz nascer da rua já devem estar os três no prédio mais alto vocês já estão aí dois não posso te matar o gajo há outro lá e aí e aí e aí e aí e aí um 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 Eu tenho que atacar, eu tenho que atacar Eu tenho que atacar Eu tenho que atacar Há um gajo aqui dentro, atenção Tá, tá Só tenho uns... Manda, manda, manda Boa Morto A sério O que é que eu vou a ir? Filha de uma vaca Vou tentar Tentar O gajo estava lá em cima com uma toa Tava, pois tava Eu ainda consegui um Passar aí a sua choca Está aqui em cima Está aqui em cima Passada é a choca no estando Bora, bora, bora Ah já não dá Ah já não dá Está aqui em cima Está aqui em cima Olha as munições Preciso das munições Apanha a minha sniper Texan Eu tenho munições, tenho tudo Está a salvar com a arma Tinhas a minha arma também, podias levar Claro, é que é... É grau Boa Se é se gostas da mira É igual Isto deste saiam uns balas por outra ponta Elas para trás não saem Não sei se calhar eu morro Eu morro tanto que não sei se elas não saem é para trás Ah Ai Como é que está aqui? Que coisa Que cacera Ok, então o sniper até mais ou menos tem um ADS Onde é direito? Ela ainda está afastada Ela ainda está afastada Ela ainda está afastada Vais comprar ela lá tu? Ah bom bom Ah que... Olha eu posso trocar aqui a tua... 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 Não é a sniper Olha, dá uma luz e a sniper Oh a capa é... Deixem-me só em mim e sondai é Está a sniper right here Pode, estou mal a usar a sniper Estou mais Estou mais Estou mais Estou mais Estou mais Estou mais Está bom Está ótimo Queria mandar uma coisa? Está tudo bem Está tudo bem Precisa de shields Queres que eu drope os shields Para não é que eu drope os shields Que eu tenho... Ah não, tenho um shield mas eu tenho Olha aqui, vou deixar três Ou quatro Fez a caixa, é meu deixe Não, achei a caixa de lições Ou seja, é mais uma coisa... Olha, precisava de ir ali Três caixas Três caixas Precisava de ir ali Não, a gente nem sequer precisa de sair daqui Se calhar Olha a zona Ah... Esta caixa Esta caixa é feita de papelão Ora, bora, bora Por que é que não vais lá para cima daquela Antena com o teu sniper e o Sniper E o Sniper já está lá de cima? Mas agora vira um gajo Pá, ali... Na loja, nesta loja Já, já desceu, já desceu Já desceu, já desceu Eu vou apanhar o gol O quê? Eu vou apanhar o gol O que é que é que é que é que é o teu sniper meu? Desculpa lá O que é que é que é que é que é que é o teu sniper? Tá lá em cima, tá lá em cima sim Para que eu preciso de arma O que é que é isso? O Uzi Lá em cima Olha lá se a gente fosse lá para trás eles têm que ir para aqui Vem um carro, vem um carro 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 Dá-nos com o barçal das costas Ele nasceu o carro aqui este gajo O meu esporte Tu subis lá para cima se conseguisse Enquanto a tua sniper dá-lhe a lixo ali em volta Vem para ele, eu tenho um sniper Vem só a M4 não dá para alongar a distância Pedro, Pedro é que tem sniper Pior é se eu caio Acho que elas estão a saltar Pior é se eu caio lá de cima Antes de lá chegar, não é? Ah pois Depois de eu ficar preso lá em cima Opa, eu estou aqui com os negras nas costas Até compra um cluster Texan Compre um cluster, é melhor se calhar Queres um dia para comprares tu? Toma Dá cá Estou a ser f*** Controle aí onde é que é o lado, se faz favor Onde é que? Ponto verde, ali daquele lado de lá Eu estou a ver aqui os maldados É que no prédio está lá gente que eu vi o gajo a cair e ainda não veio O gajo caiu, eu não tenho pelo menos um Nós agora vamos com a zona devagarinho Devagarinho não, porque este gajo não está muito devagarinho não Não está muito porque isso é isso não Tem 10 de restaura Estou quase terminado Fui Há 10 gajos, só há 7 gajos vivos ainda Sim mas são 9 times quer dizer que há 4 times que eu só com gajo Sozinhos Não são 4 times, 9 gajos Ah 4 times, espera aí Somos nós os 3 e mais 6 Vem se precisar andar uma Ou seja, 4 times, há 2 Há uma equipa que só tem um gajos Eles vão vir dali, eu tenho a certeza Já está alguém a descer Já estou a ver um Já estou a ver um ali Não te esparem à toa, deixem-nos ganhar uma visão sobre ele Não, não O gajo está indo, a nova zona de segurança local O gajo continua lá, se vocês tiverem essa mata Cheguei O gajo tem que ir para o bem dos outros Quando eu estava a olhar para eles Tem que se mexer ou matam os outros ou matam os outros Ali dentro daquela casa também Eu vi-o na janela a passar Olha ali, está à esquerda, à esquerda, à esquerda, a sniper Na árvore Oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Boa Finalizem-no, por favor Tu é que tens o Precision Não, não o vejo Não o vejo Não o vejo Está lá, lá lá, lá outro Está lá outro, está lá outro Onde está ali o strike? É barranos? Está lá atrás, está lá atrás Está lá atrás, está lá atrás Está lá atrás, está lá atrás Ha ha ha, que é o jogo Pumba Desculpa, além este estéril que faz isto Ah, tu já está jogando Vai bom, vai bom Está lá atrás Olha aí a coisa Espera 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 Quero que das 50 Está aqui Está bom Deixa-me só Ai, 10 kills O Homem está bruto